Olá, boa noite. Começa agora mais um Brasil em Pauta. O tema de hoje é a atuação da Marinha Brasileira na proteção da nossa costa litorânea e da participação no processo de independência do país. E para falar sobre tudo isso, nós recebemos aqui no estúdio o comandante de operações marítimas e proteção da Amazônia Azul contra almirante Gustavo Caleiro Garriga Pires. O Brasil tem mais de 7.400 quilômetros de extensão de litoral, uma grande faixa de ecossistemas e riquezas, além de oportunidades. É papel da Marinha proteger e desenvolver toda essa área. De ponta a ponta, a chamada Amazônia Azul é responsável pelo tráfego de mais de 95% do nosso comércio exterior e é nela onde está o petróleo nacional. Seja muito bem-vindo aqui ao Brasil em Pauta, almirante. Muito obrigado, é uma satisfação pessoal e também da Marinha do Brasil estar aqui no Brasil em Pauta, aqui na TV Brasil. Muito obrigado. Almirante, talvez seja interessante a gente começar falando no nosso programa o que é a Amazônia Azul, como que as pessoas que estão em casa podem identificar isso assistindo o nosso programa. Amazônia Azul é um conceito político-estratégico punhado pela Marinha do Brasil há cerca de 20 anos, mas exatamente em 2004. Estabeleceu-se esse termo principalmente para chamar a atenção da sociedade brasileira que o nosso país, ele possui uma Amazônia, aquela que todos nós conhecemos, aprendemos quando somos crianças, nos bancos escolares, aprendemos a importância dela, todas as riquezas que tem lá, necessidade do desenvolvimento, as questões ambientais, isso tudo todos nós conhecemos. E esse termo Amazônia Azul, ele foi criado para chamar a atenção da sociedade de que existe uma outra Amazônia, que não é a Amazônia Verde, é uma Amazônia Azul e que nessa Amazônia Azul existem riscos, existem ameaças, mas existe uma riqueza, uma biodiversidade à disposição do nosso Estado. Nós temos uma costa de 7.400 quilômetros e nós temos essa Amazônia Azul que seria como se fosse uma borda que vai indo no sentido do Atlântico a partir da costa, é isso? É exatamente isso. De acordo com a Convenção das Nações Unidas para o Direito do Mar, existe uma série de terminologias, de definições em que nós vamos graduando o nível de judicição de cada Estado nos seus espaços marítimos, sempre contando a partir da costa. Então, a partir daí nós temos mar territorial, onde nós temos a soberania quase plena, outras áreas como zona contígua e uma zona em que o Estado, no nosso caso o Brasil, tem o direito de explorar economicamente, direitos exclusivos. Isso nós estamos falando do mar e na parte da superfície, na coluna d'água, a zona econômica exclusiva e na parte do leito marinho, do leito marinho e também do subsolo marinho, é o correspondente à plataforma continental, que também é uma área de exploração econômica exclusiva do Estado costeiro, no nosso caso. Nós estamos falando de dimensões que vão, normalmente, com algumas exceções, a cerca de 400 km da costa. Então, a gente contando a partir da costa, é basicamente isso, é basicamente esse é o espaço geográfico e que nós consideramos, que nós denominamos a Amazônia Azul. Cheio de riquezas, cheio de possibilidades, se a gente contar sobre os pontos de vista econômico, vários outros pontos de vista também, de uma riqueza sem igual para o nosso país. Agora, o senhor comentou que o conceito foi criado em 2004 pela Marinha Brasileira e em 2021, no final do ano passado, foi instalado esse Comando de Operações Marítimas e Proteção de Proteção da Amazônia Azul, comando que está sob a coordenação do senhor. Por que que a Marinha resolveu instalar esse comando no final de 2021? Não faz tanto tempo. Esse é um, nós temos que olhar, esse é um processo que vem sendo desenvolvido ao longo do tempo. Nós tivemos uma série de acontecimentos, toda a legislação, também o arcabouço legal do nosso país, também sofreu determinadas alterações ao longo do tempo. E cada vez mais, com esse conceito da Amazônia Azul, nós fomos começando a pensar na quantidade de riquezas que nós temos lá. Então, basicamente, nós precisamos de quê? Ter a noção do que está, o que existe lá, o que acontece lá, um monitoramento e que nós, em termos de jargão, nós chamamos de consciência situacional, nós temos que saber o que está acontecendo lá, para, a partir dessa, desse conhecimento, termos a capacidade de proteger, proteger essas infraestruturas críticas, esses recursos vivos, não vivos, que estão lá. Então, a partir dessa premissa, foi desenvolvido o sistema de gerenciamento da Amazônia Azul, cujo órgão central, focal, que faz tanto a parte de monitoramento no nível nacional, quanto a parte de orientação para atuação na Amazônia Azul, é o comando de operações marítimas e proteção da Amazônia Azul. Então, ele não nasceu, digamos assim, do nada, ele vem numa progressão histórica muito importante dentro da Marinha. E uma outra questão, também, que traz junto no Compares é a questão do quê? Não é somente a Marinha que tem responsabilidades e obrigações na Amazônia Azul. Na verdade, o Estado brasileiro, diversas agências do Estado brasileiro possuem legalmente essas responsabilidades. E a Marinha, através do Compares, tenta fazer essa coordenação de esforços. Eu tô falando sobre o quê? Tô falando sobre atuar conjuntamente com a Polícia Federal. Essa interoperabilidade. Exatamente esse é o ponto. Desenvolvimento de atividades interagenciais, essa interoperabilidade, não somente entre Forças Armadas, mas também com outras agências do Estado. E existem alguns exemplos dessa atividade com a Polícia Federal, com a Receita Federal, com as agências ambientais do Ministério do Meio Ambiente, IBAMA, ICMBio, a própria Anvisa também. Então, essa é uma parte importante da atuação lá do nosso comando do Compares. Essa interoperabilidade permitiu que, por exemplo, drogas fossem confiscadas e, por exemplo, essas ações conjuntas, elas tiveram qual sentido prático e tem qual sentido prático? Dentro... Tem também a questão de salvamento de pessoas. É. Dentro de um conceito bastante amplo de segurança marítima, existem vários tipos de atividades. Você mencionou a questão do socorro e salvamento, nós podemos falar sobre ele um pouquinho adiante. Mas, em relação a essa interoperabilidade com essas outras agências, basicamente é estabelecer carnais formais de comunicação para o desenvolvimento conjunto de atividades. Nós tivemos um exemplo dessa atuação. Na costa do Ceará, um navio de Guerra da Marinha do Brasil interceptou uma embarcação de bandeira brasileira que tinha mais de uma tonelada de pasta base de cocaína com agentes da Polícia Federal embarcados. Ou seja, nós desenvolvemos a nossa operação em conjunto, nesse caso, com a Polícia Federal em prol de coibir um crime internacional... Tráfico internacional de drogas. Tráfico internacional de drogas. Então, nós temos esse tipo de atuação. Existe também tráfico de pessoas, existe também crimes ambientais, a questão da pesca ilegal, onde nós trabalhamos com as agências do Ministério do Meio Ambiente, ou então com agências estaduais de meio ambiente, sempre buscando, respeitando, digamos assim, toda a cultura institucional da outra organização, mas achando principalmente os pontos em que nós temos aderências de gols e a gente consegue fazer muita coisa em conjunto. A gente comentou agora há pouco a questão da extensão da plataforma continental no Brasil, que são 3,5 milhões de quilômetros quadrados. O senhor pode me corrigir caso tenha um dado mais preciso. E existe esse pleito do governo brasileiro junto à comissão de limites da plataforma continental das Nações Unidas, que é ampliar para 5,7 milhões de quilômetros quadrados, 2,2 a mais. Como é que está esse processo? Já houve algumas vitórias nesse pleito, não é isso, Almirante? Sim. Uma coisa que é interessante nós falarmos, novamente voltando à nossa educação que todos temos, nós aprendemos nos bancos escolares que as nossas fronteiras são muito bem definidas, fruto da colonização, fruto da atuação de forças armadas. Então, na parte continental, realmente isso é uma realidade. Não que as nossas fronteiras não estejam bem definidas no mar, a questão não é essa. A questão é que esse processo ainda não terminou. Então, existem critérios técnicos em que nós, estabelecidos globalmente, mundialmente, em que o estado costeiro possui, tem a possibilidade de pleitear acréscimos na sua plataforma continental. E só para dar uma ideia, a plataforma continental é onde nós temos as bacias do pré-sal. Daí é só o relevo dessa questão. A importância disso. A importância disso. Então, estudos técnicos foram feitos, tanto pela Marinha em conjunto com a Academia, de forma a subsidiar esses pleitos na comissão de limites da plataforma continental. Os nossos primeiros pleitos já foram avaliados e nós tivemos sucesso. E existem outras regiões do nosso litoral em que nós estamos ainda aguardando definição quanto a isso. A plataforma continental e a Amazônia Azul, que é esse conceito que vocês criaram na Marinha, tem várias dimensões. Tem a dimensão científica de soberania ambiental e a gente está falando um pouquinho da questão econômica aqui. Além do pré-sal, a gente sabe que 85%, 90% do petróleo extraído do Brasil hoje vem do pré-sal. Nós temos também essa questão estratégica na América do Sul. Como é que o senhor analisa essa questão do domínio dos mares aqui na América do Sul, nessa plataforma continental que já é grande e pode se transformar ainda mais em termos estratégicos e militares? Talvez a vertente que chame mais atenção da Amazônia Azul seja, como o senhor bem disse, a questão da economia. Já se falou da exploração do óleo e gás, mas também existe o tráfego marítimo. 95% de tudo que importamos ou exportamos passa pela Amazônia Azul. Existe a questão da pesca, tanto a pesca familiar quanto a pesca também comercial, industrial. E obviamente existe a pesca ilegal e que nós temos que combater e a Marinha atua fortemente nisso. Existe uma questão também muito importante que não é tão colocado, não é talvez de conhecimento muito comum, que é a questão dos cabos submarinos. Quase que a totalidade, 99% das nossas comunicações, por exemplo, com a internet, ela é feita por cabos submarinos, ou seja, cabos que são dispostos no leito marinho, que conectam os continentes. Além disso, existe toda uma parte de turismo associada às regiões litorâneas e costeiros, com embarcações de recreio, embarcações de esporte. Tudo isso que compõe essa vertente, digamos, econômica da Amazônia Azul. Mas, como foi dito, existem também outras vertentes. A questão, nós podemos dizer assim, uma questão, uma vertente científica dela, existe uma série de pesquisas, desenvolvimento tecnológico, baseados principalmente na biodiversidade marítima, que é imensa. Associado a isso, o uso que o nosso Estado, que o nosso país pode fazer desses frutos e também o controle do acesso a outros atores que não sejam do interesse do Estado brasileiro, isso é uma preocupação da Marinha do Brasil no campo científico. Existe a questão ambiental, que vai além da questão legal de regulamentos. Nós temos que imaginar, todos sabemos, não existe uma fronteira propriamente dita e existem as correntes marítimas. Essas correntes marítimas podem, até mesmo naturalmente, trazer fauna não nativa aqui na nossa região, que pode atrapalhar a nossa fauna, além das próprias infraestruturas que nós temos dispostas em toda a Amazônia Azul. E, por fim, e talvez a parte em que nós atuamos mais grandemente, que é, digamos, a vertente de soberania, em que a Marinha representa o Estado nessa porção, nesse espaço marítimo, e tem a tutela do uso da força nessa região. Então, o que nós estamos vendo no mundo, né, é uma tendência para escassez de recursos naturais, cada vez mais os países se desenvolvendo em direção ao mar, trazendo recursos do mar, e isso é uma preocupação grande, uma preocupação que se reflete também nos projetos que a Marinha desenvolve. Perfeito, Almirante. Então, a gente falou bastante sobre a Amazônia Azul no primeiro bloco, vamos para o intervalo, e na volta eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre a participação da Marinha no processo de independência do país, já que estamos comemorando 200 anos de Brasil independente. Daqui a pouco voltamos com o Comandante de Operações Marítimas e Proteção da Amazônia Azul, contra Almirante Gustavo Calero Garriga Pires. Voltamos com o Brasil em pauta, o entrevistado é o Comandante de Operações Marítimas e Proteção da Amazônia Azul, contra Almirante Gustavo Calero Garriga Pires. Almirante, deixei a pergunta no primeiro bloco sobre a participação da Marinha na independência do país, nesse contexto de 200 anos de Brasil independente. E a Marinha, a gente sabe, tem uma história longa, né, Almirante? É importante notar, com a declaração da independência, uma das primeiras decisões do novo governo, que se instaurou, foi a criação de uma força naval, foi a criação de uma escada. Por que isso? Para, principalmente, consolidar a independência. Nós tivemos, se a gente voltar 200 anos atrás, as nossas ligações com os outros estados, na época, as províncias eram muito limitadas na parte terrestre, a aérea nem pensar. Então, o meio mais efetivo como linha de comunicação era a marítima. Então, José Bonifácio tomou essa liderança desse processo com a determinação de que nós tínhamos que ter uma esquadra, uma força naval sob comando único para consolidar a independência nessas províncias mais distantes aqui da região sudeste. E foi isso que aconteceu. A esquadra foi criada e também estamos completando, todos nós estamos completando 200 anos como país, mas nós também comemoramos os 200 anos da esquadra brasileira, da invicta esquadra de Itamandaré. E essa esquadra, ela conseguiu debelar os focos de resistência na Bahia, no Maranhão e também no Pará. Então, nós participamos efetivamente na consolidação da independência e ao longo também, no decorrer da história, de vários outros eventos marcantes aqui, globais, como no século XIX, a guerra da Tríplice Aliança, as guerras mundiais do século XX e chegando até aqui. Mas ali, quando você tem independência, esse papel da Marinha de consolidação do território nacional, das fronteiras, de debelar esses movimentos revoltosos que ocorreram pelo país, foi um papel central. A integridade do território brasileiro passou também por esse papel da Marinha. Sem dúvida. Foi efetivamente o que aconteceu. E agora, chegando aqui a 2022, a Marinha se preparou, se organizou com uma programação, bastante interessante para essa celebração, com exposições culturais, com apresentações artísticas. E nós teremos agora também, nesse 7 de setembro, uma parada naval com os nossos navios, navios da Esquadra Brasileira, e também navios de guerra de Marinhas Amigas, que foram convidadas para essa celebração. Essa parada naval vai acontecer na manhã, no dia 7 de setembro, no litoral da cidade do Rio de Janeiro, começando lá no início da manhã, no Regreiro dos Bandeirantes, e indo por toda a orla até a Praia do Leme. No dia 10 de setembro, haverá o que nós chamamos de revista naval, também com esses mesmos navios brasileiros e de nações amigas, mas dessa vez vai ser dentro da Baía de Guanabara, com os navios posicionados ali dentro da Baía de Guanabara. Agora, se a Marinha teve um papel fundamental ali em 1822 e no decorrer desse período, ela tem um papel estratégico nesse século XXI que nós vivemos. Pela questão do pré-sal, pela questão da própria dimensão da costa brasileira e da plataforma continental. Então, eu pergunto ao senhor, quais são os desafios que a Marinha Brasileira, ela vê em fazer essa gestão desses 7.400 quilômetros de costa e dessa plataforma continental de, atualmente, 3 milhões e meio de quilômetros quadrados? E se existem ameaças nesse cenário? Nós podemos dizer que os dois grandes desafios que a Marinha do Brasil possui hoje é a capacitação do nosso pessoal, militares, civis, e o desenvolvimento dos nossos programas estratégicos. Principalmente aqueles voltados ao reaparelhamento da força, a termos navios, termos submarinos, termos aeronaves e equipamentos do nosso corpo de fuzileiros navais atualizados. Dentro desses projetos estratégicos, eu chamo a atenção do Programa de Desenvolvimento de Submarinos, associado ao Programa Nuclear da Marinha, que vai nos trazer, vai nos dar um submarino convencional, movido à propulsão nuclear. Existe o Programa das Fragatas Clássica Mandaré, que são novos navios escoltas, navios patrulha também. E o próprio Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul, do qual a nossa organização, o Compaz, é parte importante. E eu também atuo nesse desenvolvimento. Todos esses desenvolvimentos têm associado a ele uma necessidade tecnológica muito grande, uma participação importante da Base Industrial de Defesa Nacional, utilização dos recursos tecnológicos mais atuais possíveis, no nosso caso, lá do SISGAS, ciência de dados, inteligência artificial. Então, essa parte do desafio dos nossos projetos estratégicos é uma coisa que nós convivemos diariamente, de maneira a adotar a Marinha de meios, de recursos, à altura dos desafios do que nós encontramos na nossa Amazônia Azul. Em relação às ameaças, o nosso plano estratégico, de longa duração, até 2040, ele identifica claramente que ameaças seriam essas. Além das relacionadas à própria defesa da nossa soberania, defesa nacional no mar, nós identificamos ameaças cibernéticas que podem interferir, por exemplo, com o tráfego marítimo, o próprio terrorismo, lembrar que nós temos infraestruturas críticas fundamentais na nossa Amazônia Azul, acesso ilegal à nossa biodiversidade, o meio ambiente é uma grande preocupação nossa. Então, existem efetivamente uma série de ameaças e a Marinha trabalha dia e noite, 24 horas por dia, 7 dias por semana, para estar à altura dessas ameaças e contrapor a elas. Essa questão da modernização da Marinha Brasileira e desses projetos estratégicos é uma questão fundamental, até nessa questão de mapear, por exemplo, um submarino nuclear, ele é muito difícil ser rastreado, não é isso, Almirante? Sem dúvida. A capacidade de ocultação de um submarino convencional... E faz parte do ProSub, né? Exatamente. É algo sem igual. E vai colocar a nossa Marinha e o nosso país efetivamente num outro nível em termos de defesa. É um pequeno rol de países que tem submarinos nucleares, né? Exatamente. E o Brasil, com o ProSub, vai chegar nesse rol. Agora, eu queria comentar com o senhor um pouquinho essa outra ação da Marinha, que é esse salvamento e busca em alto mar. Nesse ano, a gente teve vários exemplos. Gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso. Uma das várias responsabilidades que a Marinha do Brasil tem é a de salvar no mar. Isso, na verdade, vai até mesmo além da Amazônia Azul. Se na Amazônia Azul a gente fala de algo em torno de 5,7 milhões de quilômetros quadrados, o que corresponderia a dois terços do território brasileiro, a nossa responsabilidade de busca e salvamento vai a 14 milhões. Significa quase que a dimensão da América do Sul inteira. A gente pega o Oceano Atlântico, vê no mapa a distância do Brasil até o continente africano. Dois terços dessa região é de nossa responsabilidade. Significa o quê? Significa que alguém no meio do Atlântico tiver algum problema de saúde, estiver em risco, ele vai chamar a Marinha do Brasil para buscar esse socorro. Então, existe uma estrutura dentro da Marinha do Brasil própria para isso. É o Serviço de Busca e Salvamento. Nós chamamos de Salva-Mar. O COMPAS responde ao Salva-Mar no nível nacional e nós temos regionalmente, nos nossos distritos navais, centros regionais que façam esse tipo de tarefa. Localmente, também temos nas nossas capitanias, delegacias e agências das capitanias dos portos, estruturas que efetivamente fazem a ação. Então, nesse ano de 2022, nós já salvamos cerca de 300 pessoas no mar, numa gama de eventos de busca e salvamento bem distintos, até mesmo aeronaves que chegam e têm problemas e têm creche no mar. São sempre eventos de muita tensão, de muito sofrimento, não somente para os envolvidos, mas para as famílias envolvidas. E a Marinha, ela se prepara, capacita-se o pessoal, tem equipes próprias para fazer esse tipo de atuação. Almirante, muito obrigado pela entrevista aqui no Brasil em Pauta. Creio que o senhor mostrou um pouquinho de como a Marinha e como a Amazônia Azul e como essa costa brasileira é importante para todos os brasileiros. Já deixo o convite para o senhor regressar aqui numa próxima oportunidade para falar um pouquinho mais do assunto. Muito obrigado, muito obrigado pela oportunidade de mostrar um pouquinho da Marinha e estamos à disposição. Muito obrigado. Eu conversei com o comandante de operações marítimas e proteção da Amazônia Azul contra Almirante, Gustavo Caleiro Garriga Pires. Se você quiser rever esta e outras entrevistas, siga as nossas redes sociais ou baixe o TV Brasil Play. Obrigado pela companhia e o Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil. Obrigado pela companhia e o Brasil.